Escritor consagrado, figura destacada nos nossos meios sociais, literários e até mesmo políticos, Monteiro Lobato sempre seria bem recebido ao microfone de uma estação de rádio. E nós então tomamos a liberdade de convidá-lo para comparecer ao microfone da Record. Sua senhora acendeu-nos em receber este gabinete de trabalho e assim nós pediríamos inicialmente a Monteiro Lobato para perdoarmos tratar familiarmente esta solidariedade que nasce da popularidade e perguntar se tem usado com muita frequência o microfone. Muito bem, não é a primeira vez na vida? Primeira vez não, já falei uma vez. Estou falando no rádio e estou comovido. O Murilo está anotando a minha comoção, cujos sinais são visíveis. A primeira dificuldade que eu encontro, vou falar no rádio, é ter assunto. Porque os assuntos são infinitos, mas quando a gente chega na hora de agarrar um, não é fácil. De maneira que eu vou pedir ali ao amigo Benquim que me ajude, que me dê um tema para esta acertação. Vamos lá, Benquim, me dê uma ideia, me ajude. Você fala sobre o Dutra, o presidente da República? Não, esse é um assunto proibido. Eu tenho instruções muito severas para não tocar nesses assuntos proibidos. Escolha outro. Sobre o petróleo, é um assunto em que eu era muito versado antigamente. Eu levei dez anos entendendo de petróleo, e tirando o petróleo, furando a terra. Hoje eu noto que o petróleo fez um grande progresso. Em vez de estar furando a terra, está abrindo umas, querendo os portos de esmola, é de esmola. Virou mais um pobre. O Brasil agora tem entre os seus pobres habituais, os pobres da Lepra, os pobres da Tepiclota, tem o pobrezinho do petróleo. Aí uma, já vi aí num lugar, um caldeirão, um caldeirãozinho, com esse do objeto de salvação, e um letreiro, pro petróleo. É os estudantes que estão tirando dinheiro, para fazer discurso sobre o petróleo. De maneira que o que eu sei do petróleo é isso. Que ele evoluiu muito. Em vez de furar a terra, como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia, por causa de andar furando a terra. Não agarrar o leão pela cauda? Não agarrar o leão pela cauda. Eu agora estou contemplando essa evolução. O senhor não acha que os brasileiros devem contribuir com essa campanha? Os brasileiros devem contribuir com seus níqueis. No caldeirãozinho do petróleo. Já que o petróleo não sabe dar dinheiro do nome ainda, que deixa de forma de esmola. Ficaremos com mais um pobrezinho aqui. Ao lado de tantos que já temos. O senhor Maturoma, poderia fazer uma pergunta? Pois não. Você é do interior como eu também sou. E eu já notei um caso, já que parece que no prefácio doAMA 6, uma referência à pamonha. Parece que o senhor gosta muito de pamonha. Pamonha? Bom, pamonha é uma das belas coisas que há no interior. No interior não. Toda parte onde a amíde. onde a milha é a pamonha. Depois do içá, a melhor coisa do interior é a pamonha. O Bentinho é desta opinião, porque ele é um grande comedor de içá. Não sei se o público moderno aqui sabe o que é isso. Içá é formiga torrada. Tem um gosto muito especial, muito característico. Bom, o que mais vocês querem que eu diga do interior? Pois não. Aliás, agora mudando um pouquinho, falamos em milho. Ainda recentemente nós estamos saltando de um assunto para outro, abordando a questão, afinal de contas, econômica do Brasil. E fala-se muito que esgotamos as nossas divisas no exterior. E eu via há muito tempo num restaurante de classe milho. Nós estamos importando milho enlatado. Não acho o senhor um paradoxo. Não, porque o maior produtor de milho do mundo é justamente os Estados Unidos. Eles produzem mais milho que o resto do mundo. E é natural que eles nos vendam também milho, porque nós que compramos tudo, não há razão para que não compremos também milho. Agora, o milho é uma coisa que me refia um sermão que eu não vou fazer, porque eu estou com a língua seca. Eu toda a vida fui perseguido por esse mal. Por isso é que eu nunca fiz discurso nem conferência. Porque veio um tal de língua seca que me deixa as palavras enrolar. Eu já estou ficando com a língua seca. E por esse motivo, eu sou obrigado a largar o rádio na mão do burilo. Mas há aqui um parênteses, o senhor já sabe, que nós atualmente, com a técnica do rádio, podemos parar e continuar quando o senhor já quiser. Bom, eu vou ver se eles conseguem fazer um intervalo no qual eu beba água. Uma água que se enrole as palavras. Vamos fazer a experiência. Tchau.